Fala galera aqui, quem? Falou vagabos, mano, nos trazendo mais vídeos pra vocês Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um Criti Opening, né? Das caixas do Halloween aí Que já lançaram faz um tempinho, porém não joguei muito depois dessa atualização Então foi mal pela demora fazer esse Criti Opening Só que eu vou fazer uma parada um pouco diferente, mano Cês tão ligado que veio os Decryptors, né? Que são tipo uma Key Só que tipo, você só pode comprar três delas E o item que você ganha na caixa você não pode trocar, né? Então, mano, a Decryptor não pode ser trocada Então, eu vou fazer um Criti Opening de cinco caixas com Decryptor E cinco caixas com Keyes normais Porém, mano, vocês podem ver que eu não tô na minha conta Eu tô na conta do Bruninho Ele me impressou porque eu vou fazer um Criti Opening aqui na conta dele Com três caixas Halloween com Decryptors, mano Depois eu vou lá na minha conta Eu vou abrir duas caixas com Decryptor E mais cinco caixas com Keyes normais Pra completar aí dez caixas Aí vai ser tipo, cinco caixas com Decryptor E cinco com chaves normais Aí eu vou ver qual o tipo de chave dá mais sorte, digamos assim, né, mano? Então, eu vou começar aqui abrindo pelas caixas da conta dele Ele tem três caixas Halloween bem certinho aqui Cadê aqui, mano? Três caixas Halloween e três Decryptors, né? Que é o máximo que dá pra conseguir por conta Por isso que eu vou ter que jogar na dele pra abrir cinco caixas, né? Senão não dá pra abrir cinco caixas com Decryptor só em uma conta Enfim, mano Tem esses itens aqui Eu já expliquei até num vídeo que eu fiz E tipo, pra mim, mano, essa caixa Essa roda aqui é a mais bonita da caixa Tipo, essas duas rodas eu não gosto Essa roda, não é que eu não gostei É agonizante, mano Essa aqui eu achei literalmente muito feia Aí tem as explosões de Gol Que é do Vampiro aqui, né? Do morcego Vampiro, né? E do Reaper, né, mano? Que esse aqui é foda Eu queria conseguir o Reaper E o resto aqui que... Esse boostzinho também é bonitinho Vou falar real, é bonitinho É legal Então, mano, vamos abrir aqui Vamos usar o Decryptor Vamos usar as chaves dele Vamos usar o Decryptor Usa o Decryptor Yes, mano, vamos lá Lembrando que esses itens que eu ganhar na conta dele Não vão ser trocados, né? Então, valeu, Bruninho Por emprestar a conta Pra eu estar gravando esse vídeo Nossa, mano, quanto Vampire Bat Cê é louco, mano? Ó, quase um Vampire Bat Ganhei um Very High, um banner, né? Do zumbi Tá bom, mano, tá bom Tá bom Ó, vou até equipar ele Sabe como é que fica? Ó, ficou nice, mano Dá pra mudar até de cor Botar um rosinha Porque eu sou bem assim mesmo Beleza, vamos pra próxima caixa Vamos lá Abrir a próxima caixa com o Decryptor Vamos ver se qual dá mais sorte Decryptor ou chaves normal, né? Vamos lá Yes Ó, começou na roda mais feia Da face da terra desse jogo, mano Vamos ver Ó, se vier um Reaper Dá conta dele, não vier na minha Hum, eu vou ficar bolado, hein? Ó a roda, mano Ó a roda Nice Não é pintada Não é pintada Parece ser padrão mesmo Se bem que eu vi uma roda dessa pintada Que tipo, é literalmente igual Não, não é pintada É padrão Ó, dois Very Raro Tá massa, tá massa Deux Very Raro, tá bom Vamos lá pra última caixa aqui Na conta dele usando o Decryptor, mano Vamos lá Use Decryptor Yes, mano Vamos lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver se dá sorte Aqui essa última Esse é o tipo Decryptor Vamos lá, vamos lá Podia cair um Reaper Um Vampire Um Reaper Ah Nossa, o Vampire caiu duas vezes embaixo Tá, ganha o Decalco do Mantis Acho que ele nem tem o Mantis Então vai ser literalmente inútil pro Bruninho Coitado Mas enfim, mano Bom Essas foram as três caixas que eu abri aqui com o Decryptor na conta dele Agora, mano Eu vou logar lá na minha conta E tipo Ó os itens que eu ganhei Foi literalmente Não foi quase nada, né Vou logar lá na minha conta, mano Pra abrir mais duas caixas com o Decryptor E cinco com chaves normais Então quando eu logar na minha conta Eu já volto Bom, galera Estou de volta aqui, mano Na minha conta Agora sim Eu vou abrir aqui duas Decryptors Duas caixas com o Decryptor Vou até comprar aqui porque eu só comprei uma Vou comprar aqui mais uma Decryptor, né Já que é a única coisa que dá pra fazer mesmo na minha conta Já que eu joguei pouco Então eu não tenho muito Como é que é? Candy Corn, né, mano Então vamos lá Vamos abrir duas caixas com Decryptors Com Decryptors Vamos lá Vamos lá Pras últimas duas caixas com Decryptor Depois eu abri cinco usando as chaves normais Vamos lá Use Decryptor Yes, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver se dá sorte O meu Decryptor aqui na minha conta mesmo, mano Vamos lá Vamos ver Vamos ver Ah, mano Podia vir um item bom Não Nossa Veio só Só veio rodeado de merda Veio a merda Pelo menos a do Octane Octane Vamos ver como é que é Ah, esse decalque é bonitinho, mano Fala real Bonitinho Pelo menos veio com o Decryptor Tipo Eu não ia trocar ele mesmo, tá ligado? Então eu não vou trocar mais Tá valendo, mano Tá valendo Não vou reclamar, não Pelo menos foi o melhor desses raros aqui que tem Vamos lá então pro último Decryptor, mano Vamos lá Yes Até agora os Decryptors não deram tanta sorte assim Não veio nenhum importado Que é o que eu mais quero Vamos ver se vem aqui alguma coisa Vamos lá Um Reaper, mano Um do Vampiro Veio o banner do zumbi Tá, beleza Beleza Veio o banner Com o meu Decryptor Eu não vou poder trocar, né Vamos equipar ele Vamos equipar E já vou mudar Não, já tá rosinha Já tá na cor que eu quero, mano Já tá na cor que eu quero Beleza, mano Os Decryptors não deram tanta sorte Como vocês puderam ver Vamos ver se agora as chaves normais Dão sorte, mano Tenho 6 chaves Mas vou abrir 5Ks Então Os Decryptors aí Veio 3 muito raros E 2 raros, né Juntando aí os 2 Crit Open que eu fiz agora Nas nossas contas Vamos lá, mano Use aqui Yes, mano Vamos lá Chave normal Tem que dar sorte Tem que dar sorte Vamos lá Eu tenho que ganhar um Reaper Um Vampire, mano Um importado eu tenho que ganhar Agora esses itens eu vou poder trocar Isso é bom Isso é bom Ah, mano Ah, mano Do Mants, cara Eu nem uso muito o Mants E esse decalque é feio, mano Esse decalque eu não achei muito É pintado Pintado E certificado A Sky Blue, mano Meu Deus Meu Deus O que importa, né O que importa, mano Vamos lá Mais 4 caixinhas aí As que eles tem que dar sorte Ah, vamos lá Reaper Ah, eu te quero tanto Isso é o que eu mais quero Esse aqui também Olha que foda Eu não tenho nenhuma explosão de gol Vamos lá Esse aqui Yes Começou na roda do olho Do Senhor dos Anéis Vamos ver se vem algum item bom Essa caixa, né Não tem muitos itens da hora, né Mas top Hum Tá Passou Reaper Passou o que eu tinha ganhado Veio agora Tá Pelo jeito, acho que As As chaves normais Estão dando mais azar Que os Decryptors, mano Olha essa Olha essa roda, mano Seria melhor que ganhar ainda Os raros, né Na real não, tipo Não adianta ganhar essa roda Já que Se eu vou Fazer um 3D Up com ela Nem adianta Porque É o item mais Raro dessa caixa, né Tá, enfim Acho que vocês entenderam Vamos lá, mano Últimas 3 caixinhas de Halloween Vamos lá Tem que vir uma importada Pelo amor de Deus Ou aquela Ou uma roda Não veio nenhuma roda aqui na minha conta ainda Veio só Aquela outra do olho lá Na conta do Bruninho Reaper Reaper Não Não pode ser real Não pode ser real Passou dois importados Aí caiu no No raro E tinha a roda embaixo Beleza, jogo Beleza Ah, não Não, depois dessa eu não ganho mais Tem gente que ganha uma caixa Tem gente que nem abriu e ganhou Não, isso é impossível Vamos lá Mais duas caixinhas Eu confio no Reaper Acho tão da hora Mas eu não canso de ver isso aqui Acho tão massa Não sei como é que vale tanto A poucas keys Mas Eu acho muito bonito Vamos lá Vamos lá Agora vai dar sorte Se não é pra dar sorte Não, passou dois do Vampir Três Vampiros Reaper Travou Roda pintada Meu Deus, mano Ah, é cinza Veio a roda pintada É cinza, sério É preto isso? Meu Deus Eu ganhei essa roda horrorosa pintada Que cor que é? Vamos ver a cor disso aqui agora É cauldron, né? Calma, deve estar mais pra cima Mano, dá roda com C Com C Black, mano Preto Oi, acho que vale alguma coisa, hein Vou falar real Acho que essa roda deve valer alguma coisinha Eu não sei Não tô por dentro dos preços Mas ó Uma roda pintada de preto, mano E eu vou poder trocar Isso é bom Porque eu não gosto de usar isso aqui não Acho feio Então eu vou Tentar trocar ela Pelo preço que ela Nossa, mano Ó, tá valendo Roda pintada Vamos lá Ainda tem mais uma caixa Que play, moleque Tem mais uma caixa, mano Vamos lá Se essa penúltima deu sorte Parecia muito cinza Quando eu olhei Acho que a última vai dar mais sorte ainda Vamos lá Última caixa Eu vi que dá Dá sempre uma travadinha Quando vai ganhar uma roda pintada, né? Um item pintado Sei lá Deu uma travadinha Eu ganhei Ele caiu Se não me engano Essa roda caiu entre o Reaper e o Vampire, né? Mas enfim Vamos lá Usa aqui Yes, mano Última caixa Última caixinha Vamos ver Vamos ver se dá sorte também Que nem deu essa aqui Caralho Quantos importados passou Nem sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não Item basta Ó, o Doctane de novo O Doctane Thanatos Thanatos Beleza, então De novo esse decalque Mano Ó, o item mais Valioso que eu ganhei Na script opening Foi a minha roda Cauldron Black Vamos ver se dá pra fazer Um trade upzinho aqui Com os itens da caixa Vamos ver se dá rapidão aqui Qual que são os itens Que eu ganhei da caixa Que eu nem sei Eu juro que eu não sei Vamos ver Vamos ver rapidão Aqui, mano Vamos ver O problema é que é meio Bugadinho aí Ó, dá pra fazer Que eu abri com É, dá sim Dá sim Só que eu não tenho mais Deixa eu ver Eu tenho só Quatro Ah, eu tenho quatro só Ou eu tô ficando cego Deixa eu ver Aqui Não, esse aqui não é, né Não, esse aqui não é da Esse aqui é da outra caixa É, mano Pelo jeito foi isso, galera Bom, galera Não dá pra fazer trade up, não Bom, mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ó, eu ganhei uma rodinha Causa de um preto aqui, mano Isso é louco, mano E, mano, espero que vocês tenham gostado Aí, pelo jeito, acho que A chave normal deu mais sorte Só por causa dessa roda mesmo Porque antes eu tinha ganhado E tem bosta Aí ganhei um item decente O que vocês acharam Que a decryptorou a chave normal Dá mais sorte, mano Comenta aí embaixo, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mano, se gostou Deixa o likezinho Que ajuda demais E é isso, galera Aquele abraço Seja no próximo vídeo Manos Olha minha rodinha Rodinha feia Parece uma sopa de barro Com óleo, mano Sei lá Com gasolina E é isso, galera Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau, tchau E aí